Hey, censuradas! O vídeo de hoje é especial para a galera que é assinante da Amazon Prime Video, porque hoje eu vou indicar dicas de séries com LGBTs e super recentes para vocês assistirem por lá. Inclusive, uma delas é brasileira. Bom demais, né? Então já deixa o seu like agora nesse vídeo para você não esquecer depois. E fica comigo até o final para descobrir que dicas são essas. Vamos lá! Se você gosta de dar risadas, hoje é o seu dia de sorte, porque a nossa primeira dica é uma comédia dramática. E tem mais! Ela estreou no ano passado, logo no início da quarentena. A série é criada, criada e estrelada por Ana de Laraguera, e a história é sobre ela mesma. Ao longo de dez episódios, assistimos a uma mistura de ficção e realidade sobre a vida de uma atriz que ri das próprias desgraças. Quem nunca, né? Ana foi criada para ser famosa e bonita, mas ela descobre que a sua vida está sendo regida pelas aparências. E a partir daí, ela decide seguir um novo rumo. Essa é a história de uma adolescência tardia, de alguém que não tem medo de se perder para se encontrar. Inclusive, dentro das paixões por homens e mulheres. E aí, se identificou? Então é hora de partirmos para a próxima dica. Mas antes de te contar a opção de série em português, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Afinal, toda semana, sem falta, eu trago novos vídeos com muito conteúdo LGBT para vocês, tá? Então, se você não ativar o sininho, vai acabar perdendo muita coisa legal. Bom, mas agora chegou a vez da série LGBTQIA+, que é a história da série. O drama de sete episódios conta a história do relacionamento amoroso intenso entre Lia e Verônica, que é cheio de questionamentos e descobertas. Enquanto Verônica se vê obrigada a lidar com alguns traumas, Lia mergulha em um processo de elaborar e questionar sua própria identidade de gênero. Agora, uma decisão pode mudar tudo que construíram. Uau, que mistério, hein? Tá a fim de descobrir o final dessa história? Bom, é só você entrar na Amazon e procurar por seus olhos. anos. Aí depois é só desfrutar dessa novidade brasileira. Ela conta a história do casal, como se conheceram, seus planos, encontros e desencontros. E caso você não tenha acesso a Amazon, você também pode assistir essa história por outras três plataformas diferentes. NetNow, Vivoplay e Look. Pelo menos no momento em que eu preparei esse vídeo. E aí, minhas censuradas, o que é que vocês acharam das dicas de hoje? Me conta aqui nos comentários, tá? E aproveita pra me contar também de que outros streamings vocês querem dicas. Porque aí facilita pra saber o que vocês querem ver aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui, mas as dicas continuam lá no meu Instagram, então me segue por lá também. Agora, todo mundo pode sair desse vídeo porque eu tenho um recadinho só pra quem é muito fã do canal. Bom, se é o seu caso, então pode ficar até o final porque eu tenho uma pergunta pra você. Você quer ter acesso a vídeos exclusivos feitos por um número selecionado de pessoas? Bom, é só você se tornar membro do meu clube de canais clicando no botão Seja Membro que tá embaixo desse vídeo. E ó, essa experiência não para por aí, viu? Você ainda pode ter direito a dicas LGBTs por escrito todo mês, além de emojis especiais e selos de fidelidade. Clique no botão e descubra como. Um beijo e te espero por lá.